No início eu tinha dúvidas, muitas dúvidas se realmente o Holococriação iria fazer essa transformação que a Elaine diz que faz e mesmo duvidando eu entrei, eu entrei e porque eu já tinha conhecimento sobre a física quântica, eu já tinha conhecimento sobre a física quântica e o mais incrível é que o Olo, ele não te dá só o conhecimento da física quântica e da neurociência, ele dá o conhecimento e a prática, eu acho que isso foi o mais incrível, acho que isso é o mais incrível que a Elaine proporciona nesse treinamento, porque não adianta só a gente saber fazer aquelas aulas teóricas e saber e ter o conhecimento sobre a neurociência, sobre o poder da mente, é muito importante a gente colocar em prática e o mais incrível no Olo é justamente a prática. A Elaine, ela dá essa prática e você segue aquele passo a passo e é o que te leva realmente ao sucesso, é o que te leva realmente a tudo aquilo que ela explica, né? Você coloca o Poropono, você coloca o Grabovoi, você tá lá com a sua mente completamente conectada na sua visualização e esse aí é o mais incrível, porque ela não fica na teoria. Além da teoria, que já é incrível, e além de todos os outros cursos e outros treinamentos e outras meditações e músicas e diversas coisas que tem dentro do aplicativo do Olo, o mais incrível, que além disso tudo, é a prática. Então você não tem como fugir, se você fugir, você vai ter vergonha de você mesmo, porque tá ali o passo a passo, tá ali o passo a passo, não é difícil, você pode fazer, eu mesmo tenho quatro filhos, tenho muitas coisas pra fazer, eu fazia quando ia antes de tomar banho, no banheiro, sentadinha ali, não deixei de fazer nenhum dia e realmente assim, a mente muda completamente, a mente muda completamente, a sua percepção de mundo muda completamente, começa muito sutil, é a percepção de mundo, a percepção das coisas à sua volta, das pessoas e ali em diante, quando você vê, você entra no fluxo, no último estágio, que é o emocionizado, você entra no fluxo completamente. E eu tive a primeira semana de detox, na primeira semana fez o detox, quando iniciou o ciclo 1, eu cheguei aonde eu queria, eu já cheguei aonde eu queria, que era o meu propósito de vida. Depois do detox, o ciclo 1, já veio o meu propósito de vida e só isso já valeu tudo. Dali em diante eu sabia que caminho que eu ia tomar e isso foi incrível, isso foi incrível, eu não quero sair do olho nunca mais, eu quero fazer o meta e eu quero ser terapeuta da técnica retos, com certeza. Muita gratidão Elayne e a equipe, muita gratidão, gratidão.